Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe, Jesus abençoe sua casa, sua família esse dia. Pessoal, estou chegando em uma matinha aqui, bem pertinho aqui de casa, né? Mas é uma matinha boa, eu sei que aqui tem abelha, né? Então eu vim ver umas iscas aqui, mas não é isca de jatai não. É outras espécies que eu armei aqui e eu vou estar mostrando. Se tiver, vai ter, né? Se não tiver, infelizmente, tem vezes que acontece. Mas não vou deixar vocês sem dica não, vou estar deixando umas dicas aí. Inclusive uma dica que um inscrito deixou, né? No canal sobre mirim, né? Que ele diz que tendo resultado assim, é bem diferente, né? Mas importante é o resultado, se tiver resultado, está valendo, né? Importante é a captura. Então eu vou estar visitando e falando algumas coisas, deixando umas dicas. A gente não vai fazer só o vídeo, né? A gente sempre deixa alguma dica aí. Espero que vocês gostem, né? Inscrever no canal, né? Também deixar o seu like aí. Então vamos para o vídeo. Bom, estou vindo aqui. Gente, aqui eu já capturei, né? Bastante já está aí, né? Umas partes já estão aí boas também, né? E ali em cima, ó, foi capturada uma mirim que está lá em casa. Ali em cima foi capturada. Não aqui nessa matinha, lá para cima. Então eu sei que tem essa abelha aqui, né? Eu vou visitar uma isca de mirim aqui. Ó, gente, só lembrando que a mirim, né? Essas abelhas, elas são mais difíceis de capturar. Não é simples assim, tão simples, né? Às vezes você tem sorte de capturar já rapidamente. Mas depende, elas são... Geralmente elas são mais difíceis de capturar, né? Então por isso que eu vou estar deixando duas dicas aí, né? E para você estar capturando também. Então, ó. Deixei aqui, aqui eu já capturando, já está aí. Eu mostrei, né? Ó, está aqui. Estou chegando, né? Ó, vamos ver. Olha, está vendo? Opa! Ó, aqui, ó. Ó, repassei atrativo tudo, né? Ó, nada, né? É, é uma isca de 500ml. Se fosse maior, de um litro, já está aí. Eu acho que já tinha, talvez, entrado já. Então assim, elas veem que é pequeno. Elas vêm de itá, falam, ah, não dá. Ó, nada, né? Aqui eu capturei já, né? Já está aí, mas só mirim. Nada. Eu vou pôr outras iscas aí. E vou estar falando para vocês a dica, né? E outra coisa, gente. É, não é armar duas iscas. Ah, eu não capturei duas iscas. Não, não é assim. Arma várias. Várias iscas. Quanto mais arma, mais a chance é maior. Vou ir numa outras aqui. Vamos lá. Ó, aqui uma outra. Aqui eu capturei uma já está aí muito boa, né? Aqui. Então eu armei aqui. Mas essa isca é novinha. Novinha, novinha, novinha. Mas, olha lá, gente, ó. Está num local bom, mas está muito nova também essa isca, ó. Olha lá, ó. Não capturou não, gente. Capturou nada, né? Também é novinha, né? A gente tem que ter... Foi agora essa semana. Então, vamos ter paciência, né? Olha lá. Ali eu já capturei uma já está aí muito boa. Estava ali, né? É, então, vamos deixar aí. Só que é de mirim, gente. O que eu estou falando, né? Aí o negócio fica mais difícil um pouco, né? Nem todas as abelhas. Ainda mais assim. Claro, se tiver uma grande quantidade de abelha na sua região, de tal espécie, fica mais fácil para você capturar, né? Mas, geralmente, já são mais difíceis de capturar mesmo. A gente tem que ter paciência. Ó, gente, ó. Tem outra aqui, né? Ó, pode ver que é toda árvore grossa, né? É, árvore de furquilha, assim por diante, né? Deixa eu ver aqui. Aí, gente, ó. Nada, né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí. Deixa eu tirar essa isca daqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu tirar aqui. Gente, ó. Aqui, ó. Não sei se dá para ver direito, né? Mas, olha lá. Tem um barro aqui, ó. Certo? Não vai dar para ver tudo, não, ó. Um barro lá, ó. Tampou tudo, ó. Ó, aqui, ó. Dá para ver um pouquinho melhor, ó. Então, o que acontece? Algum tipo de marimbondo entrou aqui, ó. Ó, marimbondo, uma abelha solitária, né? Entrou e talvez ela está até aqui dentro, ó. E ela lacrou lá, ó. Está vendo? Então, essa isca aqui já saiu de combate, ó. Tem que levar e... E está limpando ela, né? Porque senão essa aqui já foi, ó. Então, deve ter capturado algum tipo de marimbondo que faz barro, né? Isso aí acontece também. Gente, ó. Aqui outra... A isca aqui já é uma de lambiolos que eu coloquei aqui, né? Eu preciso colocar uma de mirim também, né? Essa árvore aqui eu tenho capturado nela, né? Mas... É... Já é uma abelhinha mais difícil de capturar, né? Vamos ver aqui. Opa. Aí, gente, ó. Isca quietinha, ó. Nada, né? Aí, ó. Lambiolos, né? 250 ml. Olha, essa isca aqui, ó. Eu vou colocar uma de mirim aqui também, né? Porque essa árvore é muito boa, né? Uma árvore grossa. Gente, ó. Vou deixar a primeira dica, né? Eu não fiz aqui, mas... Você pode estar fazendo, né? Para capturar a mirim, ó. Quero ter um negócio aqui, mas deu certinho, ó. Ó. Você pode estar... Isso aqui é uma casca de árvore, gente. Mas eu estou representando aqui, ó. Você pode estar utilizando aqueles bambus, sabe? O gomo do bambu. Não aquele bambuzão corote, que é muito grandão. Mas pode ser também. Mas o bambu, um pouco mais fino, ó. E está fazendo um buraquinho. Olha aí. Tem que ter um buraquinho. Parece que estava... Ó. Um buraquinho assim, sabe? Nela, né? É. No bambu. A mirinzinha gosta bastante do bambu, viu? De fazer em bambu. É que eu não achei bambu aqui. Senão eu ia armar. Eu vou armar umas com bambu também, ó. É. É que eu não estava muito caçando mirim, né? Ó. Então você pode estar fazendo do jeito que está aqui, ó. O que a gente está fazendo aqui, ó. Para mostrar, né? Faz um buraquinho, né? Com uma furadeira ou qualquer coisa assim, né? E o gomo do bambu. Aí você pode estar colocando. Só que assim. É. Coloca um plástico nele, né? Porque senão ele umedece. Aí fica ruim, hein? Aí a umidade fica para dentro. Se a umidade entrar para dentro, elas não... Difícil, hein? Aí fica mais difícil de capturar. Mas aí você coloca um plastiquinho, ó. Faz um buraquinho assim, sabe? Aqui agora mesmo tinha um azarapuá aqui, ó, gente. Né? Catando o seivo aqui, ó. Voou agora, né? Estava aqui um azarapuá catando o seivo. É. Às vezes entra a arapuá também, as pessoas confundem com tubuna, viu? A tubuna, né? Muitas pessoas, né? Inclusive pessoas que compram o atrativo meu. É. Capturou, né? Às vezes eu falo, ó, gente. Tem que ter a... A tubuna e a mandaguaria, elas têm uns risquinhos, né? Risquinhos em cima do abdômen, né? Então, é bem diferente da arapuá. Vamos para as próximas iscas aí, que até agora é nada. Gente, aqui tem outra, né? De lambiolos nessa árvore aqui, né? Também há poucos dias. É. Ó, gente. A primeira dica é aquela lá, do bambu, viu? Faz aí. E joga o atrativo dentro, né? E faz, viu? Eu vou fazer também, eu vou mostrar. É que eu preciso ir lá no sítio pegar bambu. Ó. É lambiolos também, gente, ó. Ó. Tá bem feitinho tudo, né? Mas tem umas formigas andando aqui, ó. Tá picado, hein? Ó. Formiga ali, ó. Se a formiga estiver entrando dentro da isca, ó. Pode abandonar. Tira a isca do lugar, viu? Deixa eu olhar, então, aqui, ó. Tá bem feitinho, né? Lambiolos, gente. E ó lá, ó. Ó. Ixi. Vamos ver. Se estiver aqui, já era. Se estiver entrando, pode mudar de lugar. Se a formiga entrar, você não vai pegar nada. Olha aí. Ah, não sei, não. Não sei se vale a pena largar nesse lugar aqui, não. Então, tá aí, ó. Tá bem melecado, ó. Bastante produto, ó. Mas, talvez pode ser também que é a formiga, né? Então, ó aí, gente. Tá vendo, ó. São abeiras mais difíceis de capturar, gente. Então, eu vou dobrar o número de isca aqui. Vou dobrar. Vou dobrar. Eu já vou estar falando, o último, né? Que o... É... Um inscrito falou, né? Que ele tem capturado assim. Então, a gente vai dar a dica aí, né? Aí, então... Nada, né? Mas são abeiras bem mais difíceis de capturar. Então, isso é normal. Ó, gente. Ó, a última isca tá aqui, né? Pouquinha isca. É poucas, né? É... O certo é armar bastante, né? Mas, eu fiz um pouco, né? Vou fazendo aos poucos. A última tá aqui, ó. Tudo árvore, grossa. Tinha macaca aqui todo dia. Eu nem sabia, rapaz. Estão vindo aqui, perto da cidade. Aí, gente, ó. Infelizmente, ó. Tá vendo? Mas, também, faz poucos dias, né? Então, eu tô mostrando a realidade pra vocês, ó. São abeiras mais... Um pouco mais difícil, né? É... De capturar do que ela já tá aí, né? Pelo menos aqui na minha região, ó. Então, tá aí. Vai ficar aqui, né? Não é a isca linda, não. Mas, o importante é que ela tá... Tá feitinha, bem feitinha. Então, tá aí, ó. Tá com um atrativo, tudo. E eu vou tá falando, ó, né? A dica que esse inscrito deixou, né? Pra você também tá fazendo e capturando, né? Espero que... Que dê certo aí. Então, tá aí, pessoal. Infelizmente, essa realidade, né? É... Aqui, ó, gente. Não repara, não. Que esse óculos meu aqui tá quebrado, né? Pisou em cima, viu? Tô esperando pra mim pegar outro óculos agora. Tanto tem que ficar com esse aqui mesmo. É... Então, gente. Nem tudo, toda hora pega, né? Mas também poucas iscas que eu armei aqui. É... E a última dica, né? Que esse inscrito deixou, ele falou assim, pessoal. Vocês podem fazer aí na sua casa, né? E eu... Agora, no momento, não fiz, né? Ele falou assim que pra pegar mirinha, ele usa... Geralmente, às vezes, ele... Ele fura, né? O pé de mamão. Pé de mamão, né? Acho que... O pé de mamão, ele tem um oco, né? Então, vocês veem lá. Ele fura. Ele falou que fura. E as mirinhas entram lá. Ele tem capturado assim, né? Então, se ele falou isso aí, né? Que tem capturado assim, não custa a gente fazer, né? Então, vê se tem algum pé de mamão, né? Faz um furinho lá, né? E se capturar, depois que o mamão já deu, né? Corta ali, né? Bem facinho pra tirar. Então, fica essa dica aí, né? Se alguém capturou assim também, deixa no comentário aí. Se alguém capturou. Já viu alguém capturando, né? No mamão, né? Então, deixa a dica aí, né? Ele falou que desse jeito ele tem capturado o mirim, né? Talvez ele pode estar até assistindo esse vídeo. Ele vai deixar o comentário aí embaixo. Então, a gente lê os comentários, viu, pessoal? Às vezes eu faço vídeo baseado nos comentários também. Então, fica essa dica. Essas duas dicas aí, né? A do bambu, né? Que a mirim gosta realmente, né? Não só a mirinha já tá aí também, mas... Do bambu também, que é muito bom. Aquele bambuzinho. E agora fica essa dica nova aí também. E outra coisa, pessoal. É... Lambiolhos, né? Tem gente que gosta de capturar lambiolhos. Lambiolhos é bem fácil você estar capturando na cidade, viu? Na cidade tem muitas lambiolhos. Muitos. Nos muros. É... Em vários lugares, né? Aqui perto de casa tem também, né? Então, a lambiolhos, se você quer capturar também. Aí na cidade você pode estar capturando talvez até mais fácil do que na mata. Na mata, às vezes, pode ser até mais difícil. Então, você arma aí, né? Na sua casa, por em volta aí, né? Lugar fresquinho pra estar capturando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Vocês estão vendo que as outras abelhas não é tão simples assim capturar. Elas levam um pouco mais de trabalho, né? Arma mais isca. Então, essa dica fica aí. A gente tá mostrando a realidade pra vocês. Pessoal, se vocês gostam do canal, né? Se inscreva aí no canal. Deixe seu comentário, seu like, que é importante. Pessoal, fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.